A empresa vai se matar, com uma dose de alegria E você completando o meu dia Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia escorranhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vai ser a minha semana